Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje vou falar para vocês de mais uns cartões que estão aparecendo aí no Serasa É isso mesmo galera, para mim é novidade, surpresa e creio que para vocês também Porque esses cartões dificilmente você vê na carteira do Serasa Então se você tem interesse em saber quais são esses cartões que estão disponíveis aí no Serasa Já deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal e aproveita também para ativar as notificações Fazendo isso você não perde os próximos vídeos, tá bom galera? Então sem mais enrolação, vem comigo! Bom galera, antes de começarmos, quero dizer para vocês que na descrição desse vídeo Vai estar o link para a abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá? Então se você tiver interesse em abrir uma nova conta de forma facilitada Vai aqui na descrição do vídeo e confira alguns links que estão disponíveis para você E também se você tiver interesse em estar adquirindo o cartão Trig Vou deixar também o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão Trig, tá? Bom galera, mais uma vez estou utilizando a conta do Serasa da minha esposa, né? Para ela apareceu novas opções de cartão de crédito Lembrando que o score dela, como vocês podem ver, está na casa de 733 pontos, tá? Até porque ela não anda pedindo muito cartão de crédito, né? Ela tem assim o controle em relação a cartões, tá galera? Então é o seguinte pessoal, se você quer dar uma melhorada aí no seu score A primeira coisa que você tem que fazer, querendo ou não, é estar atualizando aí o seu cadastro positivo, tá? Você ativa e depois atualiza todos os dados Fazendo isso, o seu score pode estar melhorando a cada mês Lembrando também que o score lá em cima não significa dizer que você vai ser aprovado em vários cartões de crédito Pois além dos bancos e financeiras consultarem o seu score do Serasa Eles consultam também o SCR, né? Que é o sistema do Banco do Central E lá eles conseguem observar quanto de fato você movimenta por mês aí financeiramente, tá? Quantos cartões você tem de crédito, quantos empréstimos, financiamento e muito mais, tá bom galera? E após essa análise que o banco vai ver se dá para liberar ou não um novo cartão de crédito para você Bom pessoal, isso é muito enrolação trazendo aqui para vocês Vou enrolar um pouco mais abaixo, tá? E vocês vão observar aqui esses dois cartões que estão disponíveis aqui na conta Serasa da minha esposa, tá? Oferta de cartão de crédito Carreful Gold, tá? Vocês podem ver aqui esse cartão do Carreful na bandeira Mastercard Aqui o limite a consultar, né? Ele não especificou de fato qual o valor do limite aí, né? Que poderia ser liberado E aqui abaixo também ele informa que a anuidade do cartão é zero, tá? Mas aqui do lado vocês observam que temos também disponível o cartão do Atacadão E aqui o limite também está a consultar E a anuidade aí de R$155,88 Mas o que está no momento disponível aqui para ela são esses dois cartões Claro que se eu rolar aqui para o lado, vocês vão observar Que tem o velho e famoso SX, né? Do Santander Que geralmente a galera pede e nunca é aprovado, tá, galera? Às vezes eu chego até a pensar, né? Se o Santander é dona do Serasa, tá? Brincadeira, tá, galera? Mas é porque geralmente o único cartão que está disponível aí em todos os momentos Esse cartão SX aí do Banco Santander, tá? Então eu já quero te adiantar que não compensa de forma alguma Você solicitar esse cartão SX Porque você não vai ser aprovado, tá? Muita gente sabe aí, né? Já pediu na verdade e não foi aprovado Beleza, pessoal Então se eu rolar aqui para a direita, né? Vocês podem ver Aqui tem o cartão Carrefour Aqui tem o cartão do Atacadão, tá? Se eu clicar aqui novamente, ó, para a direita Vai aparecer novamente esse cartão do Carrefour, tá? E aqui, pessoal, ele informa que tem cinco benefícios para você Nesse cartão aqui do Atacadão E o Carrefour tem seis benefícios, tá? Vamos clicar para vermos aqui os detalhes do cartão Enquanto isso, já aproveita aí para deixar seu like, tá? Se você se interessar, se você está gostando do conteúdo E aproveita e me conta aqui abaixo Você recebeu alguma oferta de cartão no Serasa Nesses últimos 30 dias? Não se esqueça de comentar, tá, pessoal? Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Detalhes da oferta Cartão Atacadão Gold, tá? Bandeira Mastercard Onde você participa aí de todos os benefícios Que essa bandeira, né? E também a variante Gold te oferece, ok? Aqui, como eu falei, galera, o limite é a consultar, né? Geralmente, quando está disponível o seu limite Creio que dificilmente é a prova, tá? Aqui tem a anuidade, né? Que é bem bruta, R$155 Não é interessante, tá, galera? E aqui tem os benefícios desse cartão Programa de recompensas, tá? Vou clicar aqui Programa de vantagens Mastercard, Visa, né? São as vantagens aí que esse cartão tem, né? É participar do programa de recompensa Dessas duas bandeiras No caso, aqui do Mastercard, tá? Aqui tem conveniências Parcelamento em até 3 vezes sem juros Em compras acima de R$300 Nas lojas Atacadão, tá? Lembrando que você pode parcelar em 3 vezes, né? Como ele está falando aqui, ó É uma compra, por exemplo, de R$300, né? Ou acima desse valor Você pode parcelar em 3 vezes Nas lojas Atacadão, tá, galera? Preste atenção, tá? Nas próprias lojas Atacadão E aqui 10 vezes sem juros Nas drogarias Carrefour, né? Pra quem não sabe Pra quem não sabe O cartão Atacadão juntamente com o Carrefour É da mesma empresa, tá, galera? E aqui abaixo tem Pedir seu cartão é fácil Revise todos os detalhes do seu pedido Finalize o seu pedido na plataforma do parceiro E receba o resultado do seu pedido Então, galera, basicamente Se você solicitar aqui o seu cartão, né? Se você vir na opção pedir cartão Você vai ter que depois ir lá no site do Atacadão, né? E fazer todo o procedimento, tá? A finalização é por lá, beleza? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês O cartão do Carrefour, né? Vamos ver aqui o detalhe desse cartão É... Cartão Carrefour Gold, né? Na bandeira Mastercard também E aí, com essa bandeira Você pode participar de todos os benefícios Que a Mastercard te oferece Na variante Gold, beleza? Aqui o limite também A consultar, tá? Não falo o valor exato aí do limite Anuidade zero Então já é uma grande vantagem, né? Você pega um cartão de crédito Bandeirado com anuidade zero Aqui os benefícios desse cartão, né? Conveniências Programa de vantagens Mastercard e Visa Parcelo e produtos selecionados Em até 24 vezes Sem juros Nas lojas ou sites Carrefour Então aqui já também É bem interessante, tá, galera? De repente Você quer comprar um produto aí, né? De grande valor E você pode parcelar em até 24 vezes Sem juros Então já é algo bem É chamativo, né? É bem diferente aí do cartão Atacadão Que divide apenas em 3 vezes as compras, né? Ah, então Sem dúvidas aí O Carrefour é bem legal Por essa questão, tá? Aqui abaixo temos outros Limite liberado na hora Até 4 cartões adicionais gratuitos Até 14 opções Da data de vencimento 10 vezes sem juros Nas drogarias Carrefour Então são basicamente esses Os benefícios Que o cartão Carrefour oferece E agora, galera Antes de finalizar esse vídeo Me conta aqui Você recebeu nesses dias Alguma oferta De cartão de crédito no Serasa? Me conte também A sua pontuação de score Tá variando direto Aumentando e subindo Lembrando que seu comentário É muito importante Pra nossa comunidade, tá? Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo, né? Com apenas Essas informações a respeito aí Desses novos cartões disponíveis No Serasa, tá bom? Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários E assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma